Como pode um bicho com tanto pelo levar picada do Aedes aegypti? Mas se você olhar bem, vai perceber que tem áreas do corpo do doguinho e do gatinho que são peladas. Barriga, focinho e ponta de orelha. O fato é que os pets também são vítimas do mosquito, que faz muito mal para nós, humanos. Dengue, zika, chikungunya? Não, não. Dirofilariose é o nome da doença que o Aedes aegypti pode transmitir para os animais de estimação. Uma zoonose grave com risco de morte que acomete o pulmão e o coração dos pets. Daí o nome popular da dirofilariose, doença do verme do coração. O mosquito vai picar o animal contaminado, vai no animal que está sadio, pica ele. E esse verme vai entrar na corrente sanguínea e depositar no coração, que é o órgão de eleição que esse verme escolhe para sobreviver. Então ele vai estar crescendo e se desenvolvendo no coração e por uma questão própria de espaço mesmo, não somente a lesão ali da presença do verme, mas a questão do espaço, ele começa a comprometer a função cardíaca. Os primeiros sintomas da doença são tosse, apatia, crescimento da barriga, a popular barriga d'água e inchaço das patas. O diagnóstico é feito através do ecocardiograma, o ultrassom do coração. Anteriormente, no estado, a gente pegava muitos poucos casos, que eram geralmente animais que tinham histórico de ter ido passear na praia, porque era um verme mais conhecido de animais da região litorânea. Então, hoje em dia, a gente já encontra animais infectados com esse verme que nunca saíram de Goiânia, por exemplo. Então, a gente já percebe um aumento e uma proliferação desse verme, graças a um dos meios da transmissão pelo mosquito. O tratamento é feito com medicamentos específicos, mas existe a chance do verme se desprender e migrar para outros órgãos, complicando ainda mais o estado de saúde do animal. Por isso, vale a pena investir na prevenção. A gente vai encontrar aí no mercado vários tablets de medicamento que faz com que mate todos os ectoparasitas e endoparasitas. E também nós temos no mercado coleiras repelentes. Vale a pena lembrar também que a coleira repelente, ela pode intoxicar o animal. Então, a gente tem que colocar a coleira e ficar sempre em observação animal, não deixar ele nem coçar e muito menos comer essa coleira. Mas a melhor prevenção é, sem dúvida, o combate ao mosquito Aedes aegypti, para o bem de todos. Se você ficou surpreso com essa reportagem, aí vai mais uma informação que talvez você não saiba. O Aedes aegypti também pode transmitir a doença do verme do coração para humanos. O empresário João Vitor, tutor do PUDO O'Malley, manda o recado para os cachorreiros e gateiros de Goiás. Tem que conscientizar a comunidade a fazer sua parte dentro da residência, acabar com esses criadores de mosquitos por aí. Além de ser fatal para o humano, tem para os animais que a gente nem percebe, que tem essa doença e chega a falecer.